Boa noite, meu nome é Eduardo e eu trabalho com adestramento de cães. Belo Horizonte. Então vamos lá, no mercado de cães, de maneira geral, adestramento de cães, no mercado de cães, quais as crenças que existem? E todo mundo pode ajudar também, quais as crenças? Que o adestrador enrola, que o cachorro não vai aprender depois que o adestrador parar de visitar, que os outros membros da família não vão participar do treinamento, vão estragar o trabalho que o adestrador fez, né? Talvez a empregada vai estragar o trabalho. Legal. Outra coisa, gente, tem crenças que são crendices, que não é verdade, mas tem outras que são verdadeiras, tá? Toda crença é falsa, não tem crença que é verdadeira. O que mais? Existem mais crenças no mercado de cachorro, pet, de maneira geral. A crença mais forte qual é? O cachorro é o melhor amigo do homem. Essa é a crença mais forte que tem. Sabe por que que essa crença aconteceu? Da onde que veio? Rin-tin-tin. Rin-tin-tin? É mesmo? Veio de lá? Sim. Ah, que legal, cara. Não sabia. Sério. Que massa, cara. É verdade. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte. Quando a gente estava na época das cavernas, existiam várias espécies de humanos, hominídeos. Existiam várias espécies diferentes. A gente é uma das espécies que foi a que sobreviveu. E tem uma teoria que diz que essa espécie... A gente não era a espécie mais forte, não era a espécie mais ágil. Existia uma outra espécie que era muito maior do que a gente, mas vivia menos em sociedade. Essa é uma coisa. E a gente ganhou porque a gente vive em sociedade. Só que tem uma outra coisa também. A nossa espécie começou a adestrar o cachorro lá naquela época dos nossos ancestrais. E aí o que acontecia era que o cachorro latia quando uma outra espécie, ou pessoas estranhas, começavam a se aproximar. Isso dava tempo para a gente fugir. E a gente sobreviveu por causa disso. E é uma teoria, obviamente. Então, o cachorro, a partir daí, que foi o primeiro animal adestrado na espécie do planeta. A gente foi o primeiro animal. Talvez você possa falar isso melhor do que eu. Mas, de qualquer maneira, o cachorro não só virou o melhor amigo do homem, como salvou toda a nossa espécie. Por isso que a gente está aqui, segundo uma teoria. Então, o cachorro é o melhor amigo do homem. Então, o que a gente está fazendo aqui? Levantando as crenças de um mercado. Você tem crenças no seu mercado. Um monte. Um monte. No mínimo, você tem crenças sobre o brasileiro, de maneira geral. No mínimo. Só que aí, como que se quebra um padrão? Quando você pega uma crença, ou você quebra a crença no meio, inverte a crença, ou você reforça a crença. Por exemplo, tem uma headline, uma frase, da Empiricus. O segredo dos ricos para trocar de carro todo ano sem perder dinheiro. Isso é genial. Ele viu a genialidade. Ele riu. É isso. Eu perco todo ano. Todos nós perdemos. Só que olha a genialidade dessa cópia. Primeira coisa. O segredo dos ricos. Existe uma outra crença que existe em todos os mercados, que é os caras que conseguiram vencer nesse mercado sabem alguma coisa que eu não sei. Sempre existe um segredo. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe algo que você ainda não sabe. Então, isso é uma frase muito poderosa. O segredo dos ricos para trocar de carro todo ano sem perder dinheiro. Primeira coisa. Existe um segredo. Eu não sei qual é esse segredo. Eu quero saber. E é por isso que eles são ricos, porque eles sabem coisas que eu não sei. Primeiro. Para trocar de carro todo ano sem perder dinheiro. Eu neguei ou fortaleci a crença? Para os ricos eu neguei a crença. Eles fazem uma coisa que todo ano eu perco. Porque quando eu troco de carro, eu perco dinheiro. Como é que eles não perdem dinheiro? Entendeu? Então, essa copy, ela tem duas coisas poderosas. Primeiro é, ela fala da teoria da conspiração que todos nós temos em algum grau, com algum mercado, que é essa. Eles sabem alguma coisa que eu não sei. Existe uma teoria da conspiração aí. E a segunda coisa é, eles não perdem dinheiro. Uma coisa que eu perco. Qual é esse segredo? O segredo dos ricos para trocar de carro todo ano sem perder dinheiro. Eu quebrei a crença que todo mundo tem. Isso quebra padrão. Todo mundo perde dinheiro, eles não perdem. Eu quero saber o que é. Quebrei o padrão. Entendeu? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar todas essas crenças e agora vai fazer o exercício. Você vai anotar todas essas crenças. E lá na frente a gente vai quebrar essas crenças. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. Dobre sua empresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobre sua empresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobre sua empresa.com.br